Bom, primeiro, quero agradecer a presença da imprensa, a presença aqui dos nossos ministros, ministras e representantes, todos os secretários e representantes dos ministros aqui presentes, por determinação do presidente que chocou a todos nós o episódio de ontem. Nós já vimos discutindo a necessidade de construir uma ação interministerial, uma política nacional de enfrentamento à violência, até porque nós sabemos que são diversos fatores que têm levado à violência que a gente tem enfrentado na sociedade, no mundo global que nós vivemos hoje. E a primeira reunião foi hoje, primeiro para definir as equipes de cada ministério que irão participar, que irão estar à frente. Nós vamos fazer reuniões semanais, as equipes técnicas, e a gente definiu os responsáveis por cada ministério para estar à frente dessa discussão. E vamos ter também, porque nós temos 90 dias para apresentar todo o relatório final com a proposta dessa política nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Aliás, o que nós fizemos hoje foi ampliar a participação das instituições de ensino superior também, porque nós tivemos casos também nas nossas universidades brasileiras. Então, primeiro, a definição também de um calendário. O calendário, repito, será reuniões semanais e uma reunião mensal com os ministros presentes para tomar pé das decisões em relação aos encaminhamentos. Depois, hoje já tiveram várias sugestões, ideias em relação a ações de enfrentamento a esse problema, mas nós vamos também definir um conjunto de entidades especialistas que nós vamos convidar para participar desse processo. Por exemplo, a nível, fala que a nível do Ministério da Educação, nós vamos encomendar uma grande pesquisa e mapeamento da violência nas escolas. Nós já temos estudos, por exemplo, de professores da USP, que têm um relatório sobre a avaliação da violência nas escolas. Então, vamos trazer esses especialistas, vamos ouvir professores, ouvir secretários de educação, ouvir entidades na área da educação, na área da segurança, na área dos direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos vem fazer um trabalho importante, um grupo de trabalho de desradicalização, de combate ao ódio, à intolerância. E o ministro Silvio, que participou virtualmente da reunião hoje, vai antecipar o relatório que trata especificamente da questão das escolas no país. Então, nós vamos reunir aí. Aqui, várias ações importantes foram sugeridas, por exemplo, na área da cultura, que a gente possa lançar editais voltados à cultura da paz, na área do esporte, como envolver, porque nesse enfrentamento tem ações mais urgentes, que já foram anunciadas ontem, inclusive, pelo ministro Dino, por determinação do presidente. Nós vamos lançar agora o Ricardo, que está aqui o secretário, o executivo do Ministério. Na próxima semana, deverá estar lançando o edital para repassar recursos para estados e municípios, para fortalecer as rondas escolares, porque nós temos problemas aí dentro da escola e fora da escola. Aliás, nos dois últimos episódios, um ocorreu por um estudante dentro da escola e o outro externo, uma pessoa fora da comunidade escolar. Então, as ações mais urgentes, como ontem foi anunciado, da repasse de recursos para fortalecer as ações das rondas escolares. Há um problema que nós discutimos hoje, que é seríssimo, que precisa ser enfrentado fortemente com ações mais urgentes, que também já foram colocadas pelo Ministério da Justiça, que é um trabalho de inteligência nas redes sociais, principalmente na chamada Dark Web, Deep Web, que são essas redes que estimulam a violência, o armamento. Nós vemos um momento globalizado que estimula a violência, a intolerância, o ódio. Então, isso é um assunto que foi ampliado já, as equipes que vão trabalhar com isso. Os centros integrados de segurança, regionais de segurança, já estão em alerta para essa questão. Essa questão também das redes sociais, há projetos de lei em tramitação no Congresso, que é preciso discutir uma regulamentação das plataformas digitais hoje no Brasil. Essa também é uma discussão que nós precisamos fazer. Construir também um pacto da imprensa brasileira, foi discutido em relação a essa questão da cultura de paz, que o nosso ministro, da Secretaria Geral da Presidente, aqui presente. Ações, por exemplo, que nós temos pensado, na área da saúde, tem um programa chamado de saúde na escola, que nós precisamos construir uma grande fortaleção, uma política psicossocial em relação aos problemas mentais que existem hoje nas escolas brasileiras. Nós estamos tratando aqui que nós temos que tratar tanto das escolas públicas como das escolas privadas, que são responsabilidades também do setor privado desse país. Então, várias ações aqui foram discutidas. A nível também do MEC, nós estamos pensando, já a experiência que já existe em alguns estados, num programa que o Ministério tem, que é o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, de fortalecer e estimular o programa de cultura de paz nas escolas, passando financiamento de recursos para que os alunos, professores, possam construir essa política nas escolas, de mediação de conflitos, da construção de paz na escola. Então, são ações na formação de professores, diretores, colaboradores. Então, um conjunto de ações, claro, que são primeiras ideias importantes que foram sugeridas na reunião de hoje, mas que serão consolidadas, serão sistematizadas ao longo das reuniões dos grupos de trabalho. São ações que mexem com vários setores sociais. A importância de unir o Brasil em defesa da vida, em defesa da paz, por isso a importância da imprensa nesse papel importante, nessa mobilização. Então, já na próxima semana, já vai ter a primeira reunião do grupo de trabalho setorial, coordenado pelos representantes de cada ministério, e uma reunião mensal, para que a gente possa tomar decisões e encaminhamentos, para que em 90 dias, repito, ao longo desses 90 dias, também haverão várias ações, já, porque aí nós vamos trabalhar, nós temos que pensar que tem ações mais urgentes que possam ser tomadas, tem ações a médio prazo, tem ações a longo prazo. Nós sabemos que isso é um problema sistêmico da sociedade, precisa de ações de prevenção, é uma série de fatores, pobreza, desigualdade, então, são questões que são muito maiores, que precisam ser tratadas a médio e longo prazo, como, por exemplo, que nós temos defendido, o presidente Lula, em breve deve-se lançar, que é um programa da Escola Tempo Integral, estimular a Escola Tempo Integral, que é uma forma também de, além de dar oportunidade para o jovem, mas de proteger essa meninária, essa juventude, hoje na sociedade. Então, a ideia é que esse grupo possa trabalhar nesses próximos dias, que a gente possa apresentar, unir também num esforço federativo, porque isso precisa envolver estados e municípios, porque lá na ponta, quem executa as políticas lá na ponta, tanto o envolvimento de estados e municípios nessa discussão, dentro de um pacto federativo, que a gente possa enfrentar e apresentar a construção de uma grande política de enfrentamento à violência nas escolas para o país. Ministro, o senhor pensa em desenvolver um protocolo de resposta imediata das redes em casos como esse? É exemplo do que acontece no SUS, o SUS tem muitos protocolos para ações assim. Eu até esqueci de falar isso, um dos assuntos que, inclusive, já tem estudos e relatórios sobre esse assunto, é construir um protocolo nas escolas, não só públicas, mas também privadas. Isso é uma questão que nós precisamos... Eu sei que a responsabilidade, tanto público e privada, são dientes diferentes, mas nós temos que tratar a educação computadora, até porque nos dois episódios, um aconteceu na escola privada e o outro na escola pública. Então, nós temos que pensar de forma mais... Construir um protocolo para as questões da violência nas escolas. O senhor falou de conversar com os estados e teve uma quantia destinada pelo governo federal de 150 milhões para as condas escolares. Tem algum estado que já manifestou algum tipo de preocupação, algum tipo de necessidade com relação a isso, que já indica que tem problemas sendo monitorados ou esse tipo de conversa ainda não existiu? Eu não sei se teve alguma demanda no Ministério. Posso falar um pouquinho? Pode. Bom, boa tarde já a todas, todos. Obrigada por esse esforço de vocês. É só dizer, nós não tivemos, no caso da saúde, uma demanda mais específica dos estados, mas nós entramos em contato com a Coordenação de Saúde Mental de Blumenau e também com a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e vamos estar colocando essa pauta na reunião do Conselho Nacional de Saúde na próxima semana, porque a saúde tem essa capilaridade muito grande. E aí eu aproveito para dizer, reforçando o que o ministro Camilo mencionou, que no caso da saúde e da educação, nós temos um programa criado em 2003 no primeiro governo do presidente Lula, que é o programa Saúde na Escola. Então, nós queremos fortalecê-lo nessa visão abrangente de promoção, de prevenção e trabalhar com foco, isso todos os ministérios que estão participando do esforço, com esse foco na juventude. Em termos mais imediatos, no caso da saúde, nós estamos vendo como contribuir para o acolhimento tanto das vítimas da escola, dos seus familiares, os familiares e a comunidade escolar. Isso é fundamental. Toda a cidade de Blumenau também nos colocando à disposição, claro. Mas pensando, nós falamos muito disso hoje, nós falamos em políticas territoriais, mas essas conexões hoje se dão numa escala global. Os jovens que se conectam com outros jovens, não só no nosso país, em todo o mundo, infelizmente, com esse reforço de uma pauta de ódio e uma pressão sobre o jovem para ele não se sobressair e sendo alguém que reforça a comunidade, a solidariedade, a boa formação, os valores que defendemos, os valores que defendemos, inclusive no Sistema Único de Saúde. Mas, ao contrário, com comportamentos espetaculares, o ministro Silvio dos Direitos Humanos falou muito sobre isso. Então, eu creio que sejam, parecem manifestações individuais, mas nós sabemos que existe um laço social. Entre elas, temos que olhar para isso com medidas de promoção, prevenção e também com as medidas de segurança que o ministro Camilo jogou e que foi um indicativo ontem do presidente Lula e do ministro Flávio Dino. Então, teremos que olhar por todas as dimensões. Só terminando de dizer que a violência tem sido considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 90. Então, a violência é um tema do campo da saúde, mas ela muda as suas formas também. E hoje nós temos outros fenômenos em que a comunicação tem um componente fundamental, as redes. Então, a gente precisa promover outras formas que sejam positivas para a juventude com eles, com os jovens e com as jovens do nosso país, não de uma forma vertical. Mas isso tudo está na visão da participação social do nosso governo, do presidente Lula e de todos os ministros e ministras que o compõem. Ministro, só deixe o soco emergencial. O ministro Dino liberou uns 150 milhões. Há alguma previsão de nova liberação de recursos para ações pontuais e emergenciais ou não? Não, nós estamos... Eu queria até... Nós discutimos aqui hoje. Repito, terão ações mais urgentes, terão ações a médio prazo e ações a longo prazo. Por exemplo, nós estávamos discutindo a possibilidade de a gente ter um disco de denúncia específico para a questão da violência nas escolas. Nós temos hoje, por exemplo, o disco de denúncia 100, que é violação de direitos humanos. Nós temos o 180, que é violação de direitos à violência das mulheres. Então, criar um canal direto, específico, porque é importante as pessoas se anteciparem. Sentir ali um episódio suspeito em relação a um colega de sala de aula, alguma pessoa na rua, no bairro, porque a escola tem uma relação muito forte com o bairro. Então, é um dos pontos que nós queremos ver a viabilidade mais rápida possível de criar um canal de disco de denúncia de violência nas escolas para ter esse canal mais rápido. Outro, por exemplo, é fazer uma grande campanha de comunicação em relação a esse tema. E aí, a Secretaria de Comunicação vai discutir o formato disso, até porque, repito, isso envolve muito essas questões nas redes sociais hoje, não só no nosso país, mas no mundo. Então, são ações específicas. Por exemplo, no caso do MEC, repito, nós estamos querendo repassar recursos, vamos definir aí uma ideia que está sendo construída de como repassar recursos para que as escolas construam ações de cultura de paz, com círculos de cultura de paz na escola, com os alunos, como a gente pode formar formação e qualificação dos nossos diretores, professores, e os protocolos que precisam ser estabelecidos nas escolas do todo o país. Então, são ações que vão ser mais emergenciais, mais rápidas, e teremos ações, repito, que serão construídas por esse grupo de trabalho a médio e longo prazo. O ministro quer dar uma palavra. Eu queria dar uma boa tarde a todas e todos. Eu apenas queria dizer a vocês, eu estava com o presidente agora de manhã em reunião e depois no café da manhã que ele fez com a imprensa, e eu queria registrar aqui que o presidente está bastante consternado com o que aconteceu ontem em Blumenau. Chegou a dizer hoje que foi um dos piores dias da vida dele ter que testemunhar o que aconteceu. Uma coisa difícil de você entender no conceito de humanidade. Uma pessoa com machadinho assassinar crianças inocentes. O próprio ato do crime já é uma coisa brutal. Imagine com crianças indefesas. Então, é uma situação que mexe muito com todos nós e o presidente em especial está bastante tocado com o que aconteceu ontem. disse que todas as medidas cabíveis que sejam da governabilidade do governo federal, isto é, que seja papel do governo federal, vai ser feito. Esse grupo de trabalho e as ações serão lideradas pelo ministro Camilo, que vai liderar todos nós nesse processo de construção no grupo de trabalho de ações concretas que possam aliviar a dor dessas famílias e poder também prevenir ações desse tipo. É importante também que a imprensa ajude com protocolos como tem em outros países quando acontece esse tipo de situação que não que esse cidadão não sirva de exemplo e de herói para outras pessoas e outros grupos na internet. Infelizmente, esse ambiente da internet tem as suas contribuições boas para a sociedade, mas tem as suas mazelas e nós sabemos que tem grupos de pessoas que se alimentam desse tipo de situação. Então, vocês podem também ajudar não dando a visibilidade que esse cidadão possa influenciar outras pessoas cometer esse tipo de atrocidade. Tem protocolos internacionais que mostram que tem dias que acontecem de um episódio desse para a possibilidade de acontecer outros. Então, o papel da imprensa é fundamental nesse tipo de coisa. Eu posso fazer uma cruzada nacional da sociedade, do governo que possa prevenir esse tipo de coisa e inibir esse tipo de atrocidade. Queria também deixar claro que tem papel que é do governo do Estado, que são dos municípios, então, os entes federais têm que agir conjuntamente numa brigada nacional em defesa da paz e de prevenção contra esse tipo de violência. O que cabe ao governo federal vai ser feito, liderado pelo ministro Camilo, desde as ações como foi feito ontem de descentralização de recursos para aumentar a segurança com ronda, até caravanas como o nosso secretário nacional de juventude está articulando com outras entidades estudantis, caravanas pela paz nas escolas. Então, esse tem que ter um envolvimento de todos nós, o governo federal, o governo dos estados, municipais e a sociedade. E é importante também frisar que as instituições de ensino privado também precisam cumprir o seu papel. É sempre bom lembrar que, claro, que o episódio ontem aconteceu numa escola privada, então, os entes privados têm que vir conosco ajudar a encontrar alternativas, tanto de prevenção quanto de combate a esse tipo de acontecimento, esse tipo de trajeto, esse tipo de atrocidade que aconteceu ontem no nosso país. Assim como o Congresso Nacional também precisa tratar do tema com legislação que possa prevenir esse tipo de ação e combater com firmeza aqueles que cometem esse tipo de atrocidade. Então, era isso. É um episódio muito triste que nós temos que ter a consciência exata dele, poder ter ações conjuntas de ação para que isso não volte a acontecer no nosso país. E da nossa parte do governo federal, nós queremos externar toda a nossa solidariedade às famílias que perderam as suas crianças, aos amigos, aos habitantes de Blumenau que viveram essa tragédia. Da nossa parte conta com a nossa solidariedade e o nosso empenho para que isso não aconteça mais e que a dor dessas famílias sejam amenizadas. Não tem previsão de ir. Esse é um momento que a gente tem tido muito cuidado para não ter nenhum tipo de exploração política inadequada disso. Se as famílias assim desejarem que ser atendidas pelo governo federal, nós estamos à disposição, mas não tem previsão da gente ir lá em respeito a qualquer tipo da situação. Essa tem que ser uma iniciativa das famílias. da nossa parte nós vamos tomar as providências como o ministro Camilo está colocando aqui, do que está sobre jurisdição e sobre missão do governo federal. Da nossa parte nós vamos fazer a nossa parte nesse processo. Em relação a isso, é importante dizer que ontem eu liguei para o governador de Santa Catarina, que estava ao lado do prefeito de Blumenau, colocando a discussão não só do Ministério da Educação, mas do governo federal para o apoio necessário nesse episódio. A ministra Mísia também ligou para o... Nós estamos acompanhando também com as pessoas que os deputados que têm... São da região, falei com a deputada Ana Paula ontem, falei com o ex-prefeito de lá, Dércio, que estão lá. O presidente está acompanhando pessoalmente isso, recebendo informação constantemente para que a gente dê a importância devida a esse episódio, porque não é uma coisa simples, coisa muito triste e que mexe com uma situação muito delicada, porque você tem uma quantidade de jovens hoje que estão na internet e que isso não tem nenhum tipo de... Às vezes não se sabe nem o que está fazendo, é alimentado por grupos muitas vezes neonazistas, grupos de extrema direita, jogos que incentivam esse tipo de coisa. então esse é um debate que a sociedade precisa fazer também, os entes públicos e a sociedade como tratar sobre esse universo da internet que muitas vezes incentiva esse tipo de ação. E sem falar que nós precisamos virar essa página do clima de intolerância, de violência, que foi muito incentivado no Brasil e tem seus efeitos colaterais até os dias de hoje. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Gineca. Obrigada, Nízia. Boa Páscoa, viu? Obrigada. Márcio, querido, você está indo para o Planalto? Você vai voltar? Ah, tem Renan com a família agora. Vamos juntos. Vamos conversar. Obrigado, senhora. Mas, gente, boa Páscoa, para todos. Obrigada. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa.